Fala galera, tudo bom? Diego Figueiredo falando com vocês novamente. Estou aqui hoje no carrãozinho, mais precisamente na Bálsamo Del Grappa, para quem conhece aqui, é a rua da feira de domingo. Inclusive está acontecendo ali hoje, temos duas vias, lado esquerdo, lado direito, lado direito é o lado da feira. Para vocês entenderem, tem vídeos nossos aqui anteriormente, vou colocar na edição do vídeo para vocês verem, de como estava aqui a situação. Aqui era onde chegava a parte que tinha aqui de asfalto, até mesmo de via. As casas já estavam sofrendo um risco, até mesmo de ser interditadas. Graças a um comúntico, não só do nosso prefeito Ricardo Nunes, junto ao nosso vereador Gilson Barreto, que andaram junto para construir e conseguir essa licitação e essa obra que está acontecendo aqui agora para vocês. Vocês podem ver o que eles estão fazendo aqui, é a canalização do código, pode ver que as estruturas de concreto já estão sobrepostas. É uma obra de magnitude grande que a gente tem que agradecer principalmente ao nosso prefeito Ricardo Nunes, por ter um olhar clínico aqui na região da Zona Leste. Agradecer ao nosso vereador Gilson Barreto, ao nosso secretário de obras Marcos Monteiro, que sempre solista o Marcos Monteiro, sempre recebeu a gente. Todas as demandas que a gente manda para ele, o cara resolve para a gente. É aquela coisa, gente, tem gente que trabalha e tem gente que gosta do que faz. E eu acredito que essas três pessoas que eu citei aqui agora, tanto o prefeito Ricardo Nunes, nosso vereador Gilson Barreto e o secretário de obras Marcos Monteiro, são pessoas que gostam de fazer o que eles estão pré-dispostos a fazer ali dentro, não só da prefeitura e do governo. Eu quero agradecer a essas três pessoas que sempre nos ajudaram com todas as demandas. Esse Correio Caguaçu aqui, ele existe ainda muito trecho aqui para poder fazer essa canalização e esse alargamento aqui do leito do rio, mas é uma obra que graças a essas três pessoas está acontecendo. A gente está mostrando para vocês durante aqui ainda, a gente vai mostrar o antes, o durante e o depois se terminar essa obra, tá gente? Então é aquela coisa que eu falo para vocês, é visão, planejamento e resultados.